Alô meu povo, invadi o stories aqui do Tico pra mandar um beijo pra vocês E eu tô aqui com o meu irmão, um dos caras que eu mais amo na minha vida Um dos melhores amigos que eu tenho Pra te falar a verdade, eu não considero o Tico como meu amigo Porque eu tenho um amor por ele que eu tenho pelo meu irmão mesmo Pelo Liei, meu irmão, pelo Wellington Costa E eu sou muito apaixonado pelo Tico, pela Carol, esposa dele Pelo filho dele, é como se fosse a minha família Eu sou muito grato pela sua vida, muito grato a Deus Por Deus ter me dado você Te amo muito, meu irmão Você é um orgulho pra mim, filha da puta Olha o nosso motorista de hoje Esse piloto, hein Piloto de fuga, né Ah! Ah, até esse jeito não tem como se... Jarbas Toca pra Boston Vou tocar Nossa Olha o nosso Agora partiu Boston E olha quem tá sendo nosso piloto Tá muito metido, gente Depois que ele comprou esse fonezinho aqui, ó Ninguém mais consegue conversar com ele E olha a nossa truque A trilha sonora é a melhor, né Eu sou suspeita que eu amo, 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 amo caldo Amo blusa, amo jazz, amo E eu ainda vou realizar uma ação aqui no Texas, gente Eu amo, amo, amo aquele lugar Eu amo aquele estilo, sabe Aquele sertanejo americano, sabe Eu amo, olha a trilha sonora, tá Ó, ó, ó Thank you very much Todo mundo The books on the table Excuse me Excuse me Excuse me Kisses Que isso? Que isso, Tico? Nossa, que quadradinho, hein Tá igual o El Tá igual o El, olha aqui Olá Eu não dei conta, entrei dentro do carro Mas eles estão empolgados lá, ó Não tô aguentando frio, não Ó lá Aí pra fazer a foto, eles dão um sorriso assim Tipo de gargalhada pra ficar bonita, ó Repara, ó Ó Olha, falando da má, filha da mãe Ai, peguei Tô aqui na Na Macy's, aqui no Aqui em Danbury Tive a oportunidade de conhecer essa Cearense Essa cearense aqui Uma cearense americana Né? É Simpaticíssima Olha aí, viu? Muito obrigado pela ajuda, viu? Fiquei muito feliz, viu? Sim Tô feliz de encontrar Que inimigas, ó Um beijo, muito obrigado, hein? De nada Qual que é o seu Insta? É Vou marcar aqui Boa aí, meu povo Como é que vocês estão? Também ali em Boston Fazer um show maravilhoso Hoje, se Deus quiser Tava com a turma aí, ó Noel, Flávia Tico, Adelso Patroa E eu no piloto Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Um beijo pra vocês Campada Nóis Meu irmão Amor da minha vida Meu parceiro Um dos caras que eu mais amo Na minha vida Tico América Nóis, moleque Obrigado por você existir na minha vida, viu? Te amo Sou grato a você demais da conta Obrigado a você pelo carinho comigo Você não é meu amigo, cara Você é meu irmão mais novo Eu tenho uma espécie de De cuidado com você Você sabe, né? Eu te amo muito, viu? Eu te amo Tá? Fim de rapariga Agora paramos aqui numa cidadezinha pequenininha Pensa num frio Mas é frio Muita neve Ó, tá aí atrás, ó Muita neve, ó Aqui tá nevando No estado de Massachusetts Nós estamos a meia horinha de Boston já E é isso Olha que coisa linda Olha isso Que coisa maravilhosa É uma viagem agradabilíssima Essa viagem de Nova York pra Boston Uma viagem super gostosa Principalmente no dia de hoje que tá Não tá um trânsito muito forte É gostoso a gente dirigindo E batendo papo E batendo risada E tamo aqui Tá? Um beijo pra vocês Tamo junto Deus abençoe Qualquer coisa me grita Tamo junto Olha Olha E a termininho E ato Janil Amém. Amém. Amém.